Três minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje eu ocupo a tribuna para exigir que o governo federal honre seus compromissos com o Estado de Pernambuco. Começo por fazer um alerta urgente para a situação da barragem de Jucazinho. A situação é grave e bastante preocupante. Além da profunda e persistente seca que vitima a população do agréstito pernambucano, onde está localizada a barragem, causa mais preocupações às condições da estrutura física da represa. A situação é tão alarmante que o Ministério Público Federal recomendou ao DENOX, a autarquia vinculada ao Ministério da Integração, que seja dada a máxima celeridade à resolução da questão. Em 2016, o Ministério Público recomendou que o DENOX iniciasse imediatamente as obras de recuperação e adequação da barragem de Jucazinho, além de apresentar um plano de emergência que deva contemplar ações a serem executadas pela autarquia em situações de riscos e tragédias. Mas nem sequer foi iniciado o procedimento licitatório para a readequação do reservatório. A situação da barragem já é conhecida pela diretoria desde 2004. É um absurdo que esta situação não tenha sido resolvida 13 anos depois. Senhor Presidente, estamos aqui no plenário desta Casa fazendo um apelo ao Governo Federal para que seja dada toda atenção e prioridade à barragem de Jucazinho. Jucazinho está localizada na minha cidade de Surubim, tem capacidade para acumular mais de 300 milhões de metros cúbicos. Porém, infelizmente, devido à rigorosa estiagem, desde 2002 a barragem encontra-se em colapso. Senhor Presidente, aproveita esta oportunidade também para cobrar do Governo Federal a promessa de repasses financeiros para as obras da doutora do Agreste. As obras estão sob ameaça de paralisação desde que é o maior projeto hídrico do Estado de Pernambuco. O Governo Federal não cumpriu com os conogramas de repasse, o que está comprometendo o pagamento de empreiteiras responsáveis pelas obras. O valor estimado é de 570 milhões para a conclusão. Em 2017, o Ministério previa um repasse de 360 milhões, o que não aconteceu até o momento. A doutora é uma prioridade do Governo, Paulo Câmara. Por este motivo, atendendo o pedido do Governador, nós, deputados federais, assumimos o compromisso de garantir emendas de bancada num total de R$ 264 milhões. Por isso, cobramos respostas urgentes para solucionar os graves problemas das barragens de Jucazinho e da doutora do Agreste. O descaso do Governo Federal prejudica muito o povo de Pernambuco. Não aceitamos essa falta de compromisso com o nosso Estado. Pernambuco exige respeito. Senhor Presidente, eu gostaria que este pronunciamento fosse divulgado nos zonais desta Casa, em especial na Voz do Brasil.